Carro que gastar menos combustível vai ter imposto menor. A medida faz parte do novo regime automotivo, o Inovar Alto, anunciado hoje para estimular empregos na indústria e deixar os preços dos veículos mais em conta. As novas regras vão durar de 2013 a 2017. Confira na reportagem de Carolina Monteiro. As medidas fazem parte do novo regime automotivo, o Inovar Alto. A regulamentação vale por cinco anos. A meta é tornar a indústria automotiva mais competitiva e incentivar a fabricação de carros mais eficientes, com menos emissão de carbono, com preços mais baixos e mais seguros. Todos vão ter que cumprir metas para ter acesso ao crédito de até 30 pontos percentuais no Imposto Sob Produtos Industrializados, o IPI. Uma das principais condições para que os fabricantes tenham acesso ao Inovar Alto é melhorar cada vez mais a eficiência energética de carros, a gasolina e a etanol. Com isso, eles podem ter uma redução de até dois pontos percentuais na alíquota do IPI. O objetivo é de que até 2016, cada carro faça cerca de 17,2 quilômetros por litro de gasolina. Hoje, o Brasil é o quarto mercado de automóveis do mundo e o sétimo fabricante. Antes do anúncio, o investimento previsto para o setor era de 22 bilhões de dólares nos próximos três anos. Agora, o governo espera conquistar mais espaço. Hoje, o Brasil possui o quarto maior mercado automobilístico do mundo. Nós ficamos atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão. Em quarto lugar, o nosso é o quarto maior mercado. E queremos manter as coisas desta maneira. Nós temos que aumentar a produção de modo que este mercado seja ocupado pela produção que ocorre no Brasil. O novo regime automotivo pode deixar mais barato o preço do carro em até 4%. Até porque pode atrair mais empresas para o país e aumentar a produção local. Isso é uma maneira de que, em uma economia de mercado, você assegure mercadorias e bens mais baratos. Estimular a concorrência. Tenho conversado com muitos empresários que manifestam, inclusive, interesse direto nesse estabelecimento dessa cooperação. Por exemplo, em operações de inovação aberta, cooperando com instituições vinculadas ao sistema de ciência e tecnologia. E isso é uma participação, um aporte que nós podemos dar ao desenvolvimento e à modernização dessa indústria. Para a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o programa vai trazer benefícios para o setor, que irá investir mais nos produtos nacionais. Isso daqui é uma grande atração para o Brasil desenvolver a engenharia, a tecnologia e a inovação no nosso país.